Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como configurar o arquivo sitemap.xml na hospedagem da man.pt. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é estar gerando esse arquivo sitemap.xml. E o jeito mais fácil de fazer isso é utilizando o site www.xml-sitemaps.com E o link dele já está aí na descrição. Então ao acessar ele vai mostrar essa página aqui e para a gente gerar o sitemap é bem simples. Basta vir onde está pedindo a URL do site. No meu caso vou colocar a opção como host2b.space que é o meu domínio. Em seguida basta clicar na opção start. E agora ele vai verificar todas as URLs, todas as configurações do seu site. E criar um sitemap com todas as páginas que você tem disponível no seu site. Então basta aguardar até que fique pronto. E prontinho, após fazer isso já concluiu aqui ele informa quanto tempo demorou. E em seguida ele também vai mostrar o botão escrito Viewer Sitemap Details. Então basta clicar. E prontinho, agora ele vai listar quantos previews do sitemap. Então quantos links ele capturou. No meu caso aqui são apenas 6 links, são bem pequenininhos. E o que a gente vai fazer é simplesmente baixar esse arquivo. Então basta clicar no botão Download Your XML Sitemap. Prontinho, após fazer isso agora ele já baixou um arquivo chamado sitemap.xml. Agora o que você precisa fazer é simplesmente subir esse arquivo na sua hospedagem que o sitemap já vai estar configurado no seu site. Então agora nós vamos acessar o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso de acessar o gerenciador, basta estar vendo o tutorial aí na descrição. E já dentro do gerenciador nós vamos entrar na pasta desse site que a gente gerou o sitemap. Caso do seu lado seja algum domínio adicional ou subdomínio, basta você estar vindo na pasta do respectivo subdomínio ou domínio adicional. Porém o hostube.space é o meu domínio principal dessa hospedagem. Então eu vou acessar a pasta com o nome de público e underline HTML. Então basta acessar. Em seguida nós vamos subir esse arquivo sitemap.xml. Então para isso basta vir aqui no menu superior e clicar no botão Carregar. Ele vai pedir para a gente selecionar o arquivo que a gente deseja subir. Nós vamos clicar e na pasta de Downloads e selecionar o arquivo do sitemap. Em seguida clicar em Abrir. Prontinho, agora ele vai subir o arquivo do sitemap. E por fim basta você clicar em Voltar. E prontinho, agora ele vai mostrar o arquivo do sitemap.xml e você já conseguiu subir corretamente esse arquivo. Então o que eu posso fazer é vir no meu domínio hostube.space e editar sitemap.xml. E que ele vai mostrar então o meu sitemap e todo o código corretamente. E agora você já pode fazer a configuração que desejar com esse sitemap. Como por exemplo configurar no console do Google. Então é isso. Se você gostou desse vídeo deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.